Mas, mas é o DJ Patrick R, Sucesso Camolherada Eu vou chamar as preparadas que dançando na pota do pé Vou chamar as preparadas, as que dançando na pota do pé Vai? Tem que ser brava mesmo, tem que ser brava Vai, vai assim ó Com a bunda, com a bunda, com a bunda no colcão Com a bunda, com a bunda, com a bunda no colcão Vai com a bunda, com a bunda, com a bunda no colcão Vai com a bunda, com a bunda, com a bunda no calcanhar Solta ela porra, deixa ela dançar Solta ela caralho, deixa ela dançar Vai com a bunda, com a bunda, com a bunda no calcanhar Mas toda moça de família se amarrar no favela Toda moça de família se amarrar no favela Fica de quatro que eu te empurro fácil Fica de quatro que eu te meto fácil Fica de quatro que eu te empurro fácil Fica de quatro que eu te empurro fácil Fica de quatro que eu te meto fácil Fica de quatro que eu te empurro fácil Que eu te empurro fácil Mas é o DJ Patrick R sucesso com a mulherada Eu vou chamar as preparadas que dançam na ponta do pé Vou chamar as preparadas que dançam na ponta do pé Com a bunda, com a bunda, com a bunda no calcanhar Com a bunda, com a bunda, com a bunda no calcanhar Mas toda moça de família se amarrar no favela Toda moça de família se amarrar no favela Fica de quatro que eu te empurro fácil 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 Obrigado.